Moradores, moradores do conjunto Farid Libos. Nós vamos até essa região da cidade para sabermos o que está acontecendo por ali entre o Farid Libos e o Jardim Moema. Os moradores convivem com muito lixo no fundo de vale. De vez em quando, a prefeitura tirava os caminhões de entulho ali do local, fazia realmente uma limpeza. Depois que interditaram a rua e nós acompanhamos todo esse processo com as reportagens aqui da TV2C, fomos trazendo passo a passo para você do que foi acontecendo, fecharam, interditaram essa rua, fecharam o acesso para os veículos e simplesmente pararam de levar o lixo ali. E uma coisa que me revolta é que a maioria dos entulhos que estavam ali, que nós já vimos em diversas reportagens, podem ser descartados de forma correta no ponto de entrega voluntário que é gratuito no município de Londrina. Ou então lixos que são levados através dos lixeiros da nossa cidade, de um serviço que a gente já paga dentro dos nossos impostos. Os proprietários, moradores, estão fiscalizando e auxiliando a prefeitura de Londrina a cuidar dessa região. Nós conversamos inclusive com um dos líderes comunitários ali dos bairros, o Rogério Caetano. Os tubos que estão trancando a rua fizeram com que os moradores aqui do Farid de Libro, Jardim Moema, tivessem um pouco de sossego com os lixeiros que jogavam a coisa aí, né? Isso, graças a Deus, Camargo. Depois que colocaram esse tubo aqui, o pessoal não vem mais jogar lixo aqui, resolveu o nosso problema, graças a Deus. Tinham colocado só os tubos, aí passavam pelo ladinho, cavucaram a valeta ali. Isso, tinha colocado só os tubos, aí o pessoal da obras veio a pedir do nosso, né? E colocaram, fizeram a valeta e parou. E nem carroceiro não entra mais, né? Tá limpo por causa disso, né? Tá limpo por causa disso. Se não fosse isso, a população já tava jogando lixo aí de novo. E agora, pelo que dá pra observar, a rua tá inteirinha, limpa? Nossa, a rua tá limpa, o pessoal tá vindo fazer caminhada na parte da manhã, as crianças tão vindo brincar ali, tem que ter umas amarelinhas na rua pras crianças brincarem, ficou muito bom. Antes não podia, né? Não, antes era intransitável, era um lugar que o pessoal ficava botando fogo, as mulheres reclamavam, que ponhavam a roupa no varal, a fumaça aí. Graças a Deus, o pessoal resolveu o nosso problema, viu? Tem uma plaquinha ali que é meio miguelagem, né? Que fala que tá monitorado ali, monitoração não tem não, mas vocês tão monitorando. Não, não tem monitorar não, mas a população tá vendo. Quem jogar lixo aqui na nossa região do Farid, nós vamos apreender o veículo e mandar a foto dele pra CMTU. Aqui nós não aceitamos que joga lixo aqui na nossa comunidade, Camargo. Tá coisa, tá bonita agora. Nossa, tá coisa mais linda. Meu filho tava vindo comigo dentro do carro, falou, ói pai, aquele lugar lindo que ficou, ficou um lugar pra agora pra gente ter uma área de lazer, né Camargo? Só falta a prefeitura pegar esse terrenão enorme que tem aqui e dar um jeito nele. Isso, isso, Camargo. Terreno da prefeitura. É, terreno da prefeitura. Parece que eles têm uma, o Canhada parece que vai trazer uma obra pra nossa comunidade, se prometeu e vai trazer uma obra pra nossa comunidade, graças a Deus. Que tipo de obra que vai ser? Camargo, parece que é um centro esportivo, vai ter um campo de futebol, uma academia ao ar livre, parquinho pras crianças, né? Vai ser um lugar bem bonito pra população poder usar. Fica melhor um pouquinho. Meu Deus, é o sonho da nossa comunidade. Nós não temos nenhuma área de lazer na comunidade. É um sonho nosso, Camargo. São bairros grandes que tem aqui. Sim, aqui são 17 mil moradores, Camargo, né? 17 mil, é muita gente numa região só, né? E se vier essas melhorias, vai ficar bom, né? Nossa, se vier essas melhorias, nós vamos passar o melhor final de ano que a gente já teve nessa comunidade. Só a falta do lixo ali já deu uma outra visão. É, só a falta do lixo que foi tirado daí, pra nós já foi um alívio pra comunidade, né? Não conviver com o lixo, né?